Valsa, valsa. Uma aula de ballet clássico totalmente modificada para que todas da terceira idade consigam fazer. Eu gosto muito de dança e aproveitei agora para voltar a dançar, coisa que já estava escondidinho lá desde que eu me formei. É difícil levar a terceira idade para um festival e levar para o maior festival de dança do mundo. Então, é assim, uma emoção fora do comum. Vale a pena vir e experimentar. A pessoa vai se descontrair porque os seus problemas você deixa na sua casa. Você sorri, você brinca, conversa com outras pessoas. Eu pensei, o que eu vou montar? Pensei nas princesas, porque todo mundo quer ser princesa. Os sonhos não envelhecem, que era uma frase que tinha na minha cabeça. E achei que princesas iam ter tudo a ver. O figurino, a escolha da roupa, da coreografia, transforma. Eu me sinto a Cinderela. Eu me sinto aonders que avenue. Eu me sinto aPhone Україz. Obrigado.